John Clay on the motherfuckin' beat, hoe Vivo brilhando, tô cheio de joias Esse poço mandado vai ver o valão Eles me adoram, eu amo essa vida Consumido, tá ganhando cifrão Preto de um ponte, acelero forte Na puxa dessa água, dia foi botadão Eu não perdoo, não prezo desculpa Ou de mais dinheiro, não puse emoção Neguinho estiloso andando no Iraque Foda-se, a Suzy, eu quero as prate Pega da erva, eu quero domate Não faço message, eu mando no watch Tu não tem cripto, então tira do rag Não tem cachado, então tira do rag Olha esse rush brilhando no led Não pra família, eu deixei lá na TED Minha tropa vai, ele tá pra história Sou a rolete, gangue Seu bond me avista da ruga no 12 Philips é brabo quando toma dúvida Gente mais brabo foi o pai que trouxe Ela cresceu, mas me mama até hoje Sei que tá vindo, então vem preparada Fala abaixo que minha mãe tá em casa Vai logo se esconde, ela sabe de nada Eu meto no forte, tapão na sua rala No baile dos jaca de Maisa Margiela Chama o Patrick, passando essa bela Ela me...